Boa noite. Ao contrário do que tem sido largamente difundido, esta não será a última noite do milénio. Por tal facto, e no respeito pela verdade histórica e dignidade do espectador, o Conselho de Administração da RTP decidiu cancelar a transmissão do programa A Última Noite com Herman José. Em sua substituição, e a pedido de vários telespectadores, a RTP vai transmitir a edição número 2429 do programa Vamos Jogar no Totobola, de 23 de Agosto de 1983. Sobranado ao tema, Sapateiros de Alpiarza. O Sr. Ernesto é sapateiro desde os 7 anos. Já seu pai, o tio Emílio Mendonça Santos Silva, começou na nobre arte de modelar o couro, em 1922, na bela zona ribatejana de Paulo Ratosa da Serra. Fomos encontrá-lo na sua oficina, rodeado de belas formas e de intensos cheiros a cola, e que o pedal acabado de curtir. O Conselho de Administração da RTP informa os telespectadores que as declarações contidas no depoimento anterior não refletem a posição oficial da atual administração da empresa. A localização geográfica do animal referido na peça como alifante é da responsabilidade exclusiva do interveniente. A RTP é pois alheia a tais considerações, pelo que, em substituição do programa anterior, irá transmitir de seguida o documentário a contribuição da indústria de laticínios para o desenvolvimento da região centro do país. Na nobre região de Pombal, nasce em julho de 1929 o primeiro complexo agroindustrial da região centro. Para tal, contribuiu decisivamente a intervenção de sua excelência o professor doutor Rodrigues Maia Teixeira Pinto e da sua pequena filha Cami Pinto, que desde a primeira hora souberam dar o máximo de si e dos seus para o arranque desta zona industrial uma das mais badaladas do país. O Conselho de Administração da RTP considera que o documentário A Contribuição da Indústria de Laticínios para o Desenvolvimento da Região Centro do País, sendo embora um documento que se enquadra na definição do que deve ser uma televisão de serviço público, não terá por ventura a componente recreativa indicada para uma passagem de ano. Mas também, francamente, passar o fim de ano em frente da televisão, com a boca cheia de passas, não tinham nada de mais interessante para fazer, hein? Também não sei quem é que está a pior. Se você achou, aqui sentado em frente a esta maquina tem série de caracteres. Que chetice! As declarações anteriormente transmitidas sob a forma de comunicado oficial merecem o mais forte repúdio do Conselho de Administração da RTP. Tais declarações não refletem a posição da atual administração no que concerne à dignidade, inteligência e higiene moral dos telespectadores. A RTP averiguará, até às últimas consequências, a origem do referido comunicado na salvaguarda do bom nome e prestígio do telespectador nacional. Olha, mestre, salvaguarda e prestígio do nome do Tânio, seus... seus... cocós. Cocós? Cocós? Oh, Zé, Zé, isto já estava mesmo, eu sinceramente, já estava mesmo a ver, porquê? Já diz o povo, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E eu que já estava resubilante, porque vão ter uma boa passagem, uma passagem tão divertida com esse magnífico documentário que era Os Sapateiros, e Zé, da Alpiaça, mais as suas esposas, as sapaturas, sapateiras, e Zé, que é um bom programa, que gostei especialmente daquela cena em que se vê um pé de senhora, um pé posudo, redondo, com uma meia preta, a ser introduzido num sapato, e vai daí, diz a senhora para o sapateiro, oh, senhor Manoeli, cuidado com isto, cuidado com mim. Bom, vamos lá saber, quem é o responsável por esta mamboçata? Hum? Onde é que está o inserçor de carateres, e Zé? Ah! Com quem então somos nós, o autor deste regabofo de letras, e Zé? Um regabofo deste, e Zé? Numa noite tão bela como esta, uma noite que, uma noite vou ter de te ofender porque sabes o que é que tu és, e Zé? Um tonto. és uma mosca, uma varzeira, és uma varzeira, ranhosa é o que tu és, e letras, e vomitar letras, e não respeitando essa imensa mal humana que são os nossos irmãos, e os analfabetos, e os analfabetos, o analfabeto, que é o motor do país, qualquer dia, temos os analfabetos a quererem aprender a ler, era só o que nos faltava, depois quem é que ia às nossas, e quem é que se punha, quem é que, quem é que, vai-te embora, vai meu querido, vai passar o rebelião, vai passar o rebelião com a tua família, olha, mas, mas, vai para a cama antes, antes, da meia noite, porque o rebelião é como um sexo oral, faz-se uma vez, e está feito, não é preciso estar sempre... A Última Noite com Herman José Oh, não, não, querem ver que me enganeie, oh, Badre Retro, Badre Retro, Cassete, endemoninhada, mas como é que se para isto, oh, vale-me Deus, não há aí ninguém que, que ponha a cobra nesta vergonha, alguém que ponha este novo rico, finalmente, fora deste canal, oh, temos de lá com o gajo até ao fim, oh, vale-me Deus, zizi, zizi, vai, o programa este ano está o máximo, está excelente, olha, digo, tia, mas que boa ideia é da tia Batata de fazer o seu réveillon aqui na sua garage, foi bom ou não foi, eu tinha jurado a mim mesma que não queria fazer a passagem do milério em casa, de maneira que vim aqui para a garagem, mandei tirar os carros todos, trouxe umas coisas do sátal e fiz uma un petititica acion, fiz bem, mas está lindamente, eu só lhe digo, oh, oh, Batata, quem é aquele homem que está ao piano, é o Chego-me Galácio? Não, é o Pedro Duarte, é o que trabalha com a grandeza, ai, que giro, mas ele é muito mais alto portanto o viz é um, mas ele sabe que a divisão faz uns pequeníssimas, então o Marcos Mendes, tem para aí, o quê? 2 metros? de Carla Caldeira, tem 8 metros e 15, ou 16, que esfarado, e as nossas amigas não há leite de chegar, querida? Pois não, aí já está, fica à tua tarde, já está, oh, tia, enquanto elas não vêm, porquê que não me cantam um fado, um fado natal, já sabe, porque eu vou andar a cantar, pode ser um fado inglês? Pode, eu já decido, que não tem, que não tem mais como essa é, ou seja, pode ser um fado, porquê que não me cantam um fado, mas ele pode ser um fado, mas ele só, que não tem mais como esse fado, ou seja, que não tem mais Baleia 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 Gorda Batata Bacaca Baleia 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 Bacaca 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 Bailita Baleia 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 Baleia